Olá, tudo bem com vocês? Esse vídeo hoje é para falarmos do Outubro Rosa. Isso mesmo, para resgatar com você mulher a importância do cuidado consigo mesmo, de fazer o exame, a mamografia, o toque. Pesquisas mostram que o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. O câncer de mama é uma doença que, além de todo o peso do câncer, que já é muito difícil, mas que mexe muito com a vaidade da mulher. Eu mesma perdi a minha avó paterna para o câncer de mama. E uma mulher com uma alma linda que, infelizmente, foi levada muito cedo. Então, é algo que, para a nossa família, é muito importante. E hoje a gente vê as pesquisas mostrando o quanto o câncer está vinculado com questões hereditárias, alimentação, aspectos biológicos, ambientais. Mas eu trouxe esse vídeo para resgatar a importância de você olhar para as suas emoções. Teve uma pesquisa que mostrou no depoimento de 54% das mulheres que elas ligavam a causa do câncer de mama a fatores como tristeza, mágoa e rancor. Então, eu gravo esse vídeo para resgatar a importância de você olhar para as suas emoções, da conexão do seu corpo físico com a sua mente, com a sua alma. Não tem como fazer uma desconexão, uma ruptura. E o nosso corpo, muitas vezes, ele somatiza os conflitos que estão na nossa alma, que estão na nossa mente. Eu sei que isso não é uma prevenção total. Nós temos os exames, os cuidados médicos que são trazidos pela medicina. Mas hoje, esse olhar para a tua alma, ele pode ajudar na sua prevenção. A forma que você percebe e lida com a vida. Lembre-se, a doença é um sinal que o seu corpo está trazendo de que algo na tua alma e nas tuas emoções não estão bem. Então, aproveite este mês de outubro para fazer os exames, para seguir todas as orientações que a medicina nos traz, mas também para resgatar a importância de você olhar para as suas emoções. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. E para você, mulher, que talvez esteja passando por esta doença, eu lhe desejo de todo o meu coração muita luz e sabedoria no seu coração para lidar com este momento e enfrentar a doença com o máximo de leveza e amor no seu coração. Então, vamos trazer essa mensagem e espalhar para mais pessoas o cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos, como uma forma também de prevenir esta doença. Um grande beijo e que vocês tenham muita luz neste mês e na vida de vocês. Até a próxima!